Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo legal para o canal, então se você não se inscreveu, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para eu poder ficar por dentro de todos os conteúdos postados. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma técnica bastante usada, a taxidermia ou taxiodermia. Ela vem do termo grego, que significa dar forma à pele. Quando a gente fala de taxidermia, que é o famoso empalhamento dos animais, seja eles aves, répteis ou mamíferos, a gente pensa assim, eu particularmente pensava assim, que literalmente empalhava os animais, retirando todos os órgãos e colocando palha. Só que não, a taxidermia não é isso, ela é um conjunto de várias outras coisas e tem toda uma técnica, todo um estudo para poder fazer o famoso empalhamento dos animais. E eu vou estar explicando para vocês um pouquinho sobre o que é taxidermia. A taxidermia, ela é a forma de preservação da forma da pele, planos e tamanho dos animais. Ela é bastante usada em coleções científicas e até mesmo em exibições. O termo empalhar hoje é sinônimo de taxidermizar. São utilizados manequins de poliuretano que possuem toda a anatomia do animal, incluindo próteses, olhos, nariz, mandíbulas e língua. Taxidermia é um procedimento exercido por profissionais liberais, incluindo aí seus conhecimentos em biologia, anatomia, ecologia, artes plásticas e até mesmo a química. Então, pessoal, como é usado a técnica de taxidermia? Como que faz o preparo do animal? Eu vou explicar para vocês um pouquinho. Então, a técnica de taxidermia, ela é usada assim. Você tem um animal morto. Um exemplo que eu encontrei um cachorro. Eu vou manter ele congelado num freezer. E assim que ele estiver totalmente congelado, eu vou começar o procedimento. Com um bisturi ou uma faca pequena, você vai retirando a pele do animal. Isso mesmo, somente a pele. Ele vai estar congelado e você vai retirando a pele com todo um cuidado para retirar certinho. Você pode começar pelas costas do animal e ir retirando. Realizando todo esse processo de retirar a pele com o restante mortal do animal, você vai fazer uma moldura de gesso. Isso. É igual eu falei para vocês no vídeo anterior. Quando você fala de empalhamento, eu basicamente pensava que você retirava todos os órgãos do animal e empalhava ele. Mas não, não é assim. Você congela ele. Depois você retira a pele. E nisso é preciso você ser bem cuidadoso para retirar a pele e ela ficar em ótimo estado. Depois disso, você vai usar sim aquelas ataduras de gesso. Você vai cobrir todo o corpo do animal, já sem pele. Você vai cobrir todo o corpo do animal com essas ataduras de gesso, de um lado e do outro. E deixa secar. Secando, você vai ter um manequim, uma estrutura de gesso em forma de manequim. O resto mortal você pode descartar. E em cima dessa estrutura de gesso, desse manequim, você vai cobrir com a pele. Esse é o empalhamento. Isso é a taxidermia. Só que antes disso, você deixa a pele curtir uma semana no álcool. E a cada um ou dois dias, você vai lá e vira ela do avesso. Depois você vira de novo e deixa curtir. Terminando, você vai e cobra esse manequim com a pele. Esse é o verdadeiro empalhamento. Essa é a verdadeira taxidermia. E depois disso, você vem costurando normalmente até dar finalidade ao seu projeto. Como eu falei no vídeo anterior, a parte em que você deixa a pele curtir no álcool, esse é todo o procedimento do preparo da pele do animal. Ali você está preparando a pele para poder usar. E aí, como eu disse também no vídeo anterior, depois você costura, né? Sobre o seu manequim, sobre a sua estrutura. E dar todo aquele preparo, aquela finalidade para o seu projeto. Aquele acabamento total mesmo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Ele foi bem básico. E esse conteúdo, eu fiquei sabendo dele. É um assunto mais aprofundado. Num vídeo que eu assisti ontem. Uma videoaula. E aí, eu quis passar para vocês o que é a técnica de taxidermia. Como eu disse, eu sou bióloga em formação. Então, se eu falei algo errado, eu já peço desculpa para vocês. E tentei passar um pouquinho do conhecimento básico que eu obtive aqui para os meus inscritos do canal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilha. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Para ficar por dentro dos conteúdos. E de pouquinho em pouquinho, nós vamos aprendendo juntos. Muito obrigada pela atenção de vocês.